A tão esperada sequência de Capcom vs SNK 2 invadiu os fliperamas de consoles em 2001. Nessa versão do jogo, a Capcom adicionou uma quantidade generosa de novos personagens de ambas as empresas, se ramificou mais profundamente em ambos os universos, trazendo personalidades das séries mais favoritas dos fãs, incluindo Samurai Shodown, Rival Skulls, Garou, The Last Blade e Final Fight. Capcom vs SNK 2 também trouxe de volta o esquema de controle de 6 botões e estilos jogos da Capcom. Essa edição por si só fez com que a experiência do jogo fosse uma grande melhoria em relação ao game original. Assim como no primeiro jogo, Capcom vs SNK 2 apresenta um incrível estilo de arte em 2D, desenhado pelos lendários artistas da Capcom e SNK, Kino, Mishimura e Shinkiro. Para os jogadores de jogos de luta da velha escola, essas novas versões de personagens clássicos já valem o preço do game. Capcom vs SNK 2 também apresenta um novo estilo musical cativante e tem músicas incríveis, novos cenários interessantes com elementos 3D. O mais importante ainda é a jogabilidade e o sistema de groove que são uma grande melhoria em relação ao game anterior, tornando o jogo de luta muito mais jogável e competitivo em relação ao seu antecessor. No jogo, existem 6 diferentes barras para se escolher após selecionar os personagens. No primeiro jogo, apenas eram 2 selecionáveis. Cada groove é representado por um medidor de potência específico estilo Capcom ou SNK e possui uma variedade de mecânicas únicas inspiradas nesses jogos clássicos. O legal é que qualquer personagem do jogo pode usar qualquer um dos grooves, criando possibilidades essencialmente ilimitadas e diferentes estratégias de jogo. Claro, alguns são muito mais eficazes que os outros, mas isso cabe ao jogador mais experiente descobrir. Porém, mesmo os jogadores casuais podem gostar de experimentar diferentes combinações de personagens e groove, o que significa que todos podem encontrar uma equipe e um estilo de jogo que goste mais de usar. Embora inovador, o sistema de rádio do primeiro jogo apresentava falhas e foi bastante aprimorado nessa versão. Em Capcom vs SNK 2, introduz o Free Ration System, permitindo aos jogadores atribuir pontos de proporção à sua equipe de personagens para escolher quem será o mais forte da equipe e que ordem eles vão ser colocados. Basicamente, o personagem escolhido para terem mais pontos de proporção causará maior dano e terão mais saúde. Assim como no Capcom vs SNK 1, você ainda atribui seus pontos para um time de dois personagens ou simplesmente quatro, e a luta com um único personagem, o todo poderoso. Sério, é divertido experimentar este jogo. O sistema de proporções do primeiro jogo era muito restritivo, mas o sistema de proporção do segundo é totalmente o oposto, tornando o elemento extremamente estratégico no jogo. Sente-se mais confiante em relação a um personagem específico de sua equipe. De três, então, faça com que a proporção desse novo personagem que você tanto confia, como nos outros personagens, colocando apenas uma proporção para cada. Competivamente, funciona muito bem. No entanto, se o sistema de proporção não for o seu agrado por algum motivo, as versões domésticas do jogo incluem recurso para desativar o sistema de proporção e oferecer o modo clássico de 3 contra 3. É justo, mas pessoalmente, eu acho que o sistema de proporção torna o jogo ainda mais divertido. Adoro ver uma combinação adequada de proporção de 3 contra 1 ou aquele personagem único, todo poderoso, se mantendo firme e forte a luta toda. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Os visuais 2D do estilo tradicional do jogo são nítidos, apresentando sprites 2D lindamente desenhados, cenários totalmente em 3D, decentemente renderizados, e os cenários oferecem uma variedade decente. Alguns são cheios de ação e muita coisa acontecendo. Outros são mais silenciosos e serenos. É uma boa mistura. As músicas são uma mistura e tanto estranha de Tecno e outras músicas. Mas Capcom vs SNK2 definitivamente apresenta algumas músicas cativantes e anteporais. As dublagens e efeitos sonoros dos personagens são de primeira qualidade. Os novos personagens introduzidos no jogo também representam excepcionalmente bem em todos os aspectos e vê os personagens como Raomaru, Hoki, Iun, Mark, Eagle, Kyozuki, fazem sua estreia no jogo. Claramente, os artistas da Capcom se esforçaram muito para fazer com que os sprites dos personagens da SNK parecessem tão incríveis quanto possível. Além disso, os personagens do primeiro jogo que retornaram receberam mais movimentos e combos clássicos que infelizmente estavam faltando no primeiro jogo. O game foi o primeiro jogo a apresentar um modo cross-player entre plataformas diferentes. Os jogadores do Dreamcast poderiam jogar contra os adversários no console concorrente, o Playstation 2. Esse recurso, infelizmente, era exclusivo do Japão. O serviço foi fornecido pela KDDI. O Sega Dreamcast foi o primeiro console a incluir um modo integrado para o suporte à internet e jogos onlines para tornar isso possível. No entanto, os jogadores do Playstation 2 eram obrigados a usar um modo USB que acompanhava com uma cópia do jogo para o Playstation 2 um ano após o lançamento do jogo para o Dreamcast e Playstation 2 uma nova versão para GameCube foi lançada mas com a sigla E.O. O E.O. significa Operação Fácil que permite que os jogadores novatos realizem ataques simplesmente apertando o analógico direito em uma direção específica fazendo assim sair os golpes mais fáceis e essa versão também removeu o infame falha ao Role Cancel que foi encontrada em versões anteriores. O jogo também foi lançado para o Xbox em 2003 apresentando um modo online suporte para a progressiva scan assim fazendo o jogo rodar a 480p. Embora Capcom vs SNK2 seja um ótimo jogo de luta competitivo não é um dos mais equilibrados. Qualquer jogador que realmente tenha participado de um torneio diria que os personagens da série City Fighter como Sagat e Blanca são dominados devido aos seus movimentos de prioridade ridiculamente de alcance mais longos. O cancelamento de jogadas e outras táticas baratas também podem dominar os aspectos mais técnicos do jogo em partidas de nível médio e alto diminuindo um pouco a diversão do game. No entanto todos os personagens podem ser jogados de forma eficaz no jogo e seu sucesso ou fracasso pode depender muito do ritmo escolhido ou do nível de habilidade que você opte por vitórias mais baratas ou por vitórias técnicas mais baseadas em habilidade e combos. O sistema de groove do game permite que você jogue exatamente como deseja. Capcom vs SNK2 estava à frente do seu tempo e ainda se mantém como um jogo de luta sólido mesmo depois de mais de 23 anos. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó, fui!